Olá! Seja bem-vindo a mais um PaperStorm. O trabalho de hoje se chama Effect of Metilfenidate on Apathy in Patients with Alzheimer's Disease. The Admet to Randomize the Clinical Trial. Efeito do metilfenidato na apatia em pacientes com doença de Alzheimer. O ensaio clínico randomizado Admet 2. Esse trabalho foi publicado no JAMA Neurology em 2021. E quem fez o resumo pra gente foi a doutora Maria Raquel Vieira, a quem agradecemos. Introdução. A apatia é um dos sintomas neuropsiquiátricos mais prevalentes em indivíduos com doenças de Alzheimer. Ela pode ser definida como vontade e iniciativa diminuídas, falta de interesse nas atividades e resposta afetiva limitada para eventos positivos ou negativos, presentes por pelo menos quatro semanas. Está associada à sobrecarga do cuidador, aumento da utilização de serviços de saúde, institucionalização, aumento da mortalidade e sobrecarga financeira. Não há nenhum tratamento comprovadamente eficaz para apatia na DA, mas medicamentos catecolaminérgicos como metilfenidato podem ser promissores. O metilfenidato é um dos medicamentos mais estudados, tem se mostrado seguro em indivíduos mais velhos e há dois ensaios apontando eficácia preliminar na apatia na doença de Alzheimer. Ambos, entretanto, com cortes pequenas e prospecção curta, seis a doze semanas. O ADMET-2 é um estudo de fase 3, duplo cego, randomizado, controlado com placebo, com seis meses de prospecção e envolvendo 200 participantes que se propõem a trazer resultados mais robustos. Quais são os métodos? Os participantes foram recrutados entre maio de 2016 e dezembro de 2019 em 10 centros clínicos especializados em demência, com a visita final em julho de 2020. Foram incluídos indivíduos com diagnóstico de doença de Alzheimer possível ou provável, com pontuação no mini-mentum, no mini-exame do estado mental, entre 10 e 28, de Alzheimer grave até Alzheimer CDR1, fase inicial de demência. Que apresentassem apatia moderada grave, segundo o inventário neuropsiquiátrico, o NPI, e com disponibilidade de um cuidador que convivesse por pelo menos 10 horas por semana. Foram excluídos indivíduos com diagnóstico prévio de transtorno depressivo maior, segundo critérios do DSM, além de indivíduos que apresentassem agitação, agressividade, delírios e alucinações, moderados a graves, segundo o NPI. Também eram critérios de exclusão, alteração na prescrição nos últimos 30 dias, falha terapêutica prévia com metilfenidato, uso de medicamentos e condições médicas de risco para o uso de metilfenidato, e perda significativa de peso nos últimos três meses. Os indivíduos foram randomizados para metilfenidato e placebo. O metilfenidato foi prescrito na dose de 20 miligramas por dia, 10 miligramas duas vezes ao dia, podendo ser reduzido em caso de efeitos adversos. As visitas para reavaliação foram mensais durante seis meses. Foram aplicados ao longo do estudo o inventário neuropsiquiátrico, o ADS-CS, Alzheimer's Disease Cooperative Study Clinical Global Impression of Change, para avaliação da apatia. Além disso, testes cognitivos, como o mini-exame do estado mental, foram aplicados nos meses 2, 4 e 6. Resultados. Ao final do sexto mês, foi observada uma diferença significativa entre os grupos na apatia avaliada pelo inventário neuropsiquiátrico, o NPI, com uma diferença maior no grupo que tomou metilfenidato, com P de 0,0002. A maior mudança ocorreu nos dois primeiros meses e, ao final do estudo, 27% dos participantes em uso de metilfenidato apresentaram pontuação zero para apatia no NPI, comparado a 14% no grupo controle, 14% no grupo controle, pontuação zero. Foi observada a redução da apatia mais rapidamente no grupo que usou o medicamento, comparado ao placebo. Em relação à escala de AD, CS, CG e C, ao final do sexto mês, 43,8% dos participantes em uso do metilfenidato e 35,2% dos participantes em uso do placebo apresentaram melhora. Não houve diferença nos resultados em relação a gênero e etnia. Não houve diferença em outros sintomas neuropsiquiátricos, exceto por comportamento motor aberrante aumentado no grupo que fez uso do metilfenidato, um P de 0,03. Também não houve diferenças nos testes cognitivos apresentados ao longo do estudo. Houve 17 eventos adversos sérios no grupo metilfenidato e 10 no grupo placebo. Mais participantes no grupo em uso de medicamento perderam mais de 7% do peso inicial, 10 e 6 respectivamente. Discussão. Nesse estudo, o metilfenidato foi associado à redução pequena, moderada da apatia em pacientes portadores de doença de Alzheimer. Apesar disso, avaliações de sobrecarga do cuidador não apontaram diferenças clinicamente significativas. Efeitos adversos foram modestos e consistentes com aqueles esperados com metilfenidato, perda de peso, por exemplo. Os dados desse estudo apontam que os medicamentos que promovem aumento de catecolamina, dopamina, são promissores para tratar a apatia na DA. Essa abordagem é baseada no entendimento de que a motivação é controlada por sub-regiões do córtex pré-frontal, que sofre degeneração na DA, resultando em apatia. Metilfenidato pode melhorar esse sintoma pelo aumento da noradrenalina e dopamina nessas regiões. Apesar de ter sido observada melhora na apatia, isso não ocorreu na cognição, apontando que o medicamento é um tratamento específico para apatia, sem efeito secundário na melhora cognitiva. A maior parte dos participantes estava recebendo tratamento com inibidores da acetilcolinesterase, memantina e ou antidepressivos. Não foi observada interferência do uso desses medicamentos nos resultados ao longo do estudo. As limitações desse estudo Participantes majorativamente brancos com diagnóstico de DA, o que pode não permitir extrapolar para outros cenários e outros tipos de demência. Não foram obtidos biomarcadores para o diagnóstico de DA. Tratamento limitado a seis meses, falta de dados dos participantes que desistiram do estudo ou que faltaram as visitas subsequentes. Conclusão. A apatia é um sintoma neuropsiquiátrico prevalente e clinicamente significativo na DA. O metilfenidato oferece um benefício modesto, mas potencialmente significativo clinicamente. A eficácia tem início relativamente rápido e esse pequeno efeito é sustentado por pelo menos seis meses. É preciso estar alerta ao tamanho de efeito pequeno, a médio e a falta de efeito nas atividades de vida diária. Foi interessante nesse trabalho, esse é o comentário nosso, como a resposta placebo foi inesperada para a gente. Será que a motivação do cuidador também auxiliou? Por hoje é só. Nos vemos no próximo Paperstorm. Até lá! Tchau! Tchau!